Rapaziada, estou iniciando com vocês um vídeo do qual eu achei que eu não ia nem gravar, isso aqui não estava nem no projeto. Olha a tropa descendo. Olha o grausinho. Sem amor, moleque. O que é que é isso? Ô, louco, moleque, que manja. Olha as bicicletas que eu estou alugando nesse exato momento para os meus amigos, molecada. Olha isso aqui. Estamos aqui na Fat Bike de Jalapão. Cadê a Thalita? Tá viajando? Fiquei sabendo que a Thalita tá viajando, mano. Bom, enfim, a gente já conversamos com ela. Você já tá sabendo que a gente conseguimos, galera, com a Thalita aqui, ó, pegar todas as bicicletas que ela tem aqui na loja dela e ela vai ceder para a gente fazer um rolê. Então, se você estiver aqui para o Jalapão, meu amiguinho, quiser fazer um tour de bike, pode ligar para ela, pode chamar ela aí. Olha lá, fatbike, ó, arroba fatbike.jalapão, fechou? Bom, vamos escolher, eu vou escolher a minha, acho que eu vou nessa azul aqui. Mano, ó, eu vou nessa azulzona. Esqueça aqui. O quê? Mas já cansou, vocês nem começaram. Você tá louco, minha filha? Aqui, ó. Obrigado, viu? Ó, a indicação dessa mulher aqui, ó. Tudo de bom, bora aproveitar. Então bora. Então bora, molecada. Essa aqui é a minha... Você vai colocar as bandeirinhas? Bote, bote, bote as bandeirinhas. E partiu, molecada. A gente vai fazer um rolê com essas bikes nervosas aqui, ó. Olha a grossura do pneu dessa bicicleta, mano. Você é louco, mano. Vai ser um rolê insano. Qual que você vai, Julinho? Vai com essa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Hã? Vai lá, pega lá então. Nossa, que da hora, mano. Olha essa, velho. Tá aqui, ó. Quem vai é que vem? Só vai, né? Um, dois, três, quatro... O resto da cidade. É, e o resto da cidade vai atrás, né? Tá lá, velho. Nossa, Maria. Então bora, molecada. Deixa o like e vamos fazer o nosso primeiro rolê de bike profissional aqui no Jalapuco. Bom, molecada, saímos aqui. Vambora, Julinho. Chama! Ah, duvido. Então vai, então vai, vai. Quero ver. Ah, moleque. Você é louco. Sei lá, vamos subindo aí. Vamos subindo, vamos subindo, vamos fazer um rolê. Vem, né? Vem, Leonardo, vem, corre! Ó, molequinha, vem, pilha pra caramba. É, eu devia... Eu devia ter tago uma GoPro, né? Mais fácil pra filmar. Mas é que assim fica tão bonito, mano. Eu quero ver se não dá o pneu que você fica lá. Eu quero, mas lá naquela subida, aqui não tá dando muito certo, não. Pô, pneu que você fica até muito bom, mano. É, velho. Ó, acelera um pouquinho pra gente vai embora. Tá deitando a bicicleta agora? Essa aqui não troca de marcha? Ih, galera, essa aqui não troca de marcha. Ah, é aqui, ó. Não troca, isso aqui tá certo pra não trocar. Aí, ó. Vamos lá. Ó, vamos entrar no meio dessa floresta aí, ó. Bora, 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 vamos entrar aqui, ó. Vamos fazer trilha. Ah, eu também. Será que não dá pra entrar aqui, né? Bora. É, então vamos descer tudo, então. Nossa, podia tá... Ah, não, não, você vai filmar aqui pra eu dar um grau, agora eu tô melhor assim. Filma aqui. Não sei se eu não sei empenar a bicicleta. Ó, Tchep, tá ruim, olha pra você ver. Ah, velho. Tá, como é que eu não vou fazer essa trilha aqui? Despar direto, direto, é tudo. Peraí, 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 vamos pegar a GoPro ali? Vamos, melhor, galera, vou lá pegar a GoPro. Bom, manhã, cara, peguei a GoPro aqui com o Leo, emprestado, agora vocês vão ver aqui. Agora sim, moleque. Bora! Bora, bora, aqui, vamos, 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 a rocha, a rocha. Aqui, ó. Vamos! Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, a rocha. A rocha. Opa. Vamos, bora, vamos, bora, vai, 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 vamos, vamos descer com tudo aqui, ó, vamos, será que não consegue? É. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, Juli. É a trilha, moleque. Corre, Leo. Corre, Leo. Caramba, mano, a bicicleta é boa, velho. Você é louco, mano. Tá pra trás, Pedro. Bicicleta retada da boa. Nossa senhora, parece que nós já estamos cansados. Vamos subir, vamos subir. Aí, vamos pra lá, rua lisinha pra lá. Vamos. Vamos embora, vamos embora. Caramba, acelera, Agnobre. Já vou subir aqui, ó. Caramba, a bicicleta sobe tudo. Hã? É um trator. É um trator essa bicicleta, velho. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Onde que é? Eita, pega. Nossa. Cadê a Juli? Ó, filha da água aí, aqui, tá? Você conseguiu empinar? Não conseguiu? Vou tentar. Nossa, tem que fazer uma força, mano. Aí. Nossa, mas é pesado, hein? Olha, filha. Olha, filha. Ó, filha. Trilhinha. Ah, vamos embora. Cadê o Juli? Vem, Juli. Olha, o tamanho do peneu. Vamos, vamos, vamos Caramba Juninho, minha bicicleta tá entortando Por causa do pneu né Olha, olha, olha o molequinho com a bicicletinha ali igualzinho Olha o louco velho Olha lá, vamos acompanhar o Ricardinho Vamos arraxar o bonzinho Vamos arraxar, oh, oh, oh Ah moleque Ah moleque, ele empina aqui pra caramba Eu empino desde os 8 anos, eu também Será que eu tento te gravar, Thiago, dando uns graus? Quero Rapaziada, o Thiagão passou a câmera pra mim Agora eu vou na bolé que o Thiago falou que ia dar uns graus Bora, Léo, não perde a animação, Léo, não perde Vai, Thiagão Olha o Thiago Quero ver no asfalto Olha o Thiago, mano, no grau Olha o Thiago, muito bom Olha o Thiago Tiago, suas costas tá todas cheias de barra, Tiago Aqui, ó, quero ver quem vai fazer o desafio Que desafio Mano, que rolê insano Vai, 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 vai Ô, Tiago Duvido, Tiago Vai, Tiago Vai, não é consigo mesmo? Uou Caraca Tiago mitou nessa Vai, Julinho, dá um grau Vai, esqueça, rapaz Esqueça Que rolê de bike nervoso, mano Nervoso, nervoso Tiagão Nossa, que poço de diferença Nossa, meu Grandão, né? Mano, é porque eu vou falar pra você Nós pegamos a bike agora Primeira vez Mas olha o jeito que eu fiquei Olha aqui Mano, boa barra em tudo Alguém quer trocar Caramba, mano, olha o que que eu fiz com a bicicleta ali Mano, manhã, tu vai me matar, tava limpinha Ó, vamos fazer a Thammy comigo ali Ali, naquela pontinha ali, ó Vai dar um desafio impossível Vamos, desafio impossível Desafio impossível Desafio impossível aqui, ó Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Os caras malucos Não tem o que que eu faço Ah, eu quero fazer esse desafio também, mano Puxa, eu quero fazer esse desafio aí Meu Deus, os caras é doido, velho Os caras é barro E aí, Julinho, dá hora? Eu vou, eu vou, grava aqui Você não tem coragem Você não tem coragem Não, não sou mentira Não, rapaz, não tem como é Vou tirar minha camisa branca aqui só Você não tem coragem nunca Você tá louco Essa aqui é minha O que que é dominar? O senhor tá lá Obrigado O Juninho é maluco, velho Grava aqui, né Que eu vou pular no Thiago Vai É, rapaziada, comecei o desafio impossível Quero ver quem vai cumprir, vai Vai, 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 vai Pula o sangue Acabei de tomar banho Ei, vem lá, vai longe, pai Vai, 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 Thiago Vai, Julinho, vai, ali, cima do Thiago Vai, Julinho, vai, ali, cima do Thiago Vai, Felipe Refeitou o chinelo Puxa lá, bike Deixa eu ajudar você Tem, é areia movediça aí Deixa eu puxar bike pra você Erro É assim que negócio de bicicleta Pega aí Vai bicicleta Te ajuda aqui, Julinho Na hora que vai chegar lá Ninguém vai contar, hein Vai, Julinho Vai, Julinho Vai, Julinho Vai, Julinho Ó, Thalita Esse é o novo atrativo do Jarapão Esse é o novo atrativo do Jarapão Desafio Insano Esse é o novo atrativo do Jarapão Você virou um mortal? Fervedouro Olha o super fervedouro aqui É fundo É fundo É fundo É fundo Isso que é um ferverdouro Um ferverdouro, sei lá como é que fala Bora, molecada Bora, agora acho que deu bom, hein Essa rampa tem que estar de tênis, nego É, se não machuca Vamos, Boma, então Eu iria nela, se tivesse de tênis É, ó Nossa, vinha correndo Mano, dá pra ir lá em cima Ah, não, daí É, não, daí já complica Opa, bora O que você tá fazendo? Você pagou a coca? Eu não, ele pagou Nossa, o rolê tem que ter uma coca O rolê de bike, mano Tem que ter um rolê O rolê tem que ter uma coquinha Ah, você é louco Que rolê que é esse? Valeu Nossa, eu duvido que você faz isso Esse daqui tem coragem O rolê tem coragem Eu tenho coragem É, só trocar o óleo depois Só dar um grau, então Aí, tá bom, tá bom Olha lá É, molecada Se rolê de bike Vocês achou que ia ser Reba, né? Vocês achou que ia ser fraco Mas não, filho Nós desenrola o vídeo aqui, irmão Não tem essa Olha a biboqueira Que a gente entrou aqui, mano Ninguém tá acreditando Que a gente fez isso Que loucura, cara Que loucura Enfim, vamos tomar uma coquinha aqui agora Vamos devolver as bikes E ó, Thalita Desculpe, viu? Mas aqui, você tá ligado Que a gente é hardcore Não vou mentir pra vocês não Olha, tava limpinho Olha, cara Que eu ia ficar na coquinha, velho Olha só, meu cabinho Mano, nós tá muito sujo, velho O Léo foi o primeiro Já entrou O Julinho bem pulou Eu já fui Aê, rocha Mano, olha a cor Que a gente vai entregar Essas bicicletas pra Thalita, velho Ela acabou de lavar as bicicletas Pra me entregar, tá ligado? Olha essa mocinha, ó Oi Manda um oi pra Pérola Oi, Pérola É, filha Pérola, ela assiste você, ó Cadê o grauzão? Malado, malado Colocou o pezinho embaixo Você tá doido, moço Ali, ó, o outro ali, ó Olha esse bíber Mano, olha o tanto de gente aqui na frente Vai esperar nós Você vê, eu vou falar oi Eles vão falar Opa Fala se não é Thiago Reis Na situação Bora, bora Mano, a gente vai entregar Essas bicicletas agora Quero ver a cara Da funcionária da Thalita Que trabalha lá na Na bicicletaria A hora que ela vê o G É, se bem que também Pegar uma bicicleta dessa aqui Pra não andar assim Não, não diante Tem que andar com a bicicleta Fazer trilha Fazer as coisas, tá ligado? Tem que zoar o barraco Tem que zoar o plantão Mas vamos ali Vamos chegar ali Vou devolver isso aqui A gente já finalizamos esse vídeo Bom, galera Estamos chegando Eita Que eu tô chegando aqui Minha fé Você acredita que pularam num rio Com a sua bicicleta? Meu Deus do céu Olha a situação que eu tô Minha filha Olha, minha Olha Ai, eu nem vou te contar Viu o que que aconteceu Ai, caímos num lago Você acredita? Nossa A gente levou um tombo Dentro de um rio É, eu acho que você vai Precisar jogar uma aguinha É mesmo? Então nós vamos tirar uma foto Vai, Leozinho Guardar a sua bicicletinha Vou rolar uma coisa de ser Ele pulou num rio Mentira De verdade Pode voltar aqui Com essa daí Que essa é da É Obrigado Gloporazinha Bora, bora É isso Rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Um rolê insano Mano Que rolê louco Tchau Mano Foi demais Espero que vocês tenham gostado Igual eu falei Se um dia estiver por aqui Passa aqui na Fat Bike do Jalapão Provavelmente Se você vier pra cá Pra conhecer Você vai fazer Esses pontos turísticos aqui Dá pra você vir Aqui alugar uma bike Que mano Um rolê é sensacional Fechou? É isso Vou deixando o vídeo aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu, nós Aí galera Tamo aqui no Jalapão Saímos pra dar um rolê de bike Entregamos as bike Aí galera Olha só Aí Você filma eu E eu filma vocês Tá mano Aonde é que nós estamos hospedados Aqui ó Com vaga mandala Mandala dourada Nossa né mano Que aluco Olha isso Que aluco Que aluco Que aluco Yeah I'm free Falling Can you hear me Callin', callin' For you Yeah I'm free Falling I'ma Keep on Fallin', fallin' For you I'm Free